Este é sem dúvida o meu vídeo favorito de Neil Peart. Nele podemos vê-lo apenas tocando e se aquecendo, completamente imerso no que ele fazia de melhor, criar música e se divertir enquanto o que ele fazia. Neil Peart não foi apenas um baterista, ele foi um verdadeiro arquiteto sonoro, um poeta das baquetas e uma lenda viva na história do rock. Quando faleceu em 7 de janeiro de 2020, aos 67 anos, o mundo perdeu um dos maiores gênios da música, mas o legado que ele construiu ao longo de quase cinco décadas, especialmente com o icônico trio canadense Rush, permanece mais vivo do que nunca. Seu impacto na música transcende gerações, deixando um verdadeiro monumento de excelência e inovação. Neste vídeo, vamos explorar os momentos decisivos de sua jornada musical, como sua entrada no Rush em 1974, que marcou uma nova era para a banda, sua profunda influência na evolução do som do grupo e os momentos icônicos que o tornaram um dos maiores bateristas de todos os tempos. Além disso, vamos mergulhar em sua vida pessoal, desde as tragédias que abalaram sua família até seu processo de recuperação emocional e a aposentadoria, que precedeu sua morte em 2020, vítima de câncer cerebral. Ao longo dessa narrativa, celebraremos o legado imortal de Neil Peart, uma verdadeira inspiração para músicos e fãs ao redor do mundo. Perge nasceu em 12 de setembro de 1952, em Ontário, Canadá, e desde cedo demonstrou um interesse inato pela música. No entanto, foi em 1974, quando ele ingressou no Rush, que sua vida e a história do rock mudariam para sempre. Substituindo John Rootsy, Perge trouxe uma nova energia e visão musical ao grupo. Embora não tenha participado do álbum de estreia, sua primeira contribuição em turnês foi crucial para o sucesso do Rush na América do Norte. Com Perge no comando da bateria, o trio, que contava com Gedli no baixo e Alex Lifeson na guitarra, encontrou sua formação definitiva. Foi com essa união que o Rush desenvolveu seu som único, uma fusão intricada de rock progressivo, hard rock e poesia lírica, com Perge sendo não apenas o coração rítmico da banda, mas também seu principal letrista. Ele foi o responsável por elevar o nível de complexidade das composições e introduzir temas filosóficos e científicos, um feito raro no mainstream do rock. O talento de Perge era inegável, mas o que o destacava de outros bateristas era sua abordagem criativa e técnica meticulosa. Entre os momentos mais emblemáticos da carreira de Neil, alguns se destacam como verdadeiras obras-primas da bateria. Bytor and the Snow Dog, 1975. Do álbum Fly By Night, essa faixa introduziu ao mundo o estilo grandioso de Perge, combinando precisão técnica e narrativa musical. Uma verdadeira viagem sonora que desafiava os limites do rock progressivo. La Villa Estrangiato, 1978. Presente no disco Remis Ferris, essa época instrumental de nove minutos é um espetáculo de virtuosismo. Perge construiu uma sinfonia de ritmos que ainda hoje é considerada uma das mais desafiadoras do rock. Tom Sawyer, 1981. Talvez a música mais icônica do Rush, do álbum Moving Pictures, foi onde Perge provou ser um mestre absoluto. Sua capacidade de combinar complexidade técnica com acessibilidade fez desta canção um clássico eterno. E esses são apenas alguns dos muitos momentos em que Perge redefiniu o papel de um baterista no rock. Seu trabalho nos anos 70 e 80 consolidou sua fama, mas ele continuou a evoluir nas décadas seguintes, sempre surpreendendo com sua inovação e capacidade de desafiar o convencional. Embora Neil Perge fosse conhecido principalmente por suas habilidades fenomenais na bateria, ele também foi um poeta lírico. Com o tempo, assumiu a responsabilidade de compor as letras do Rush, trazendo uma profundidade filosófica que raramente era vista no rock. Canções como The Trees, Closer to the Heart e Subdivisions exploravam temas como individualismo, desigualdade social e alienação urbana. A combinação de suas letras introspectivas com sua performance musical fazia dele um artista completo. A vida pessoal de Perge foi marcada por uma tragédia devastadora no final da década de 1990. Em 1997, sua filha Selena Taylor, de 19 anos, faleceu em um acidente de carro. Apenas 10 meses depois, sua esposa, Jacqueline Taylor, morreu de câncer. Essa perda quase destruiu Perge, que entrou em um hiato de 4 anos, afastando-se das turnês e da banda. Ele embarcou em uma jornada solitária de 90 mil quilômetros de motocicleta pelo continente americano, uma experiência que viria a documentar no livro Ghost Rider, Travels on the Healing Road. Na versão em português, Ghost Rider, a estrada da cura, Neil Peart se descreve como um fantasma. Um homem sem motivação, esperança ou fé, que decide pegar a estrada em sua moto, uma BMW R1100GS, buscando algo que pudesse preencher o vazio deixado pelas tragédias. Ao longo de 90 mil quilômetros, ele transforma sua dor em uma narrativa poderosa sobre solidão, luto, amor e, principalmente, a redescoberta da vida. Se você ainda não leu esse livro, recomendo fortemente. Vamos deixar o link na descrição para você adquiri-lo e conhecer mais sobre essa fase marcante da vida de Neil. Mas, como todo verdadeiro herói, Perch encontrou um caminho de volta. Em 2002, ele retornou ao Rush com o álbum Vapor Trails, um símbolo de sua recuperação emocional e de sua vontade inabalável de seguir em frente. Nos últimos anos, Perch começou a sofrer com problemas de saúde, que o levaram a se aposentar da música em 2015. Sua saída marcou o fim de uma era para o Rush, com a banda decidindo encerrar as atividades após a aposentadoria de seu baterista. Em 2018, Alex Lifeson confirmou que o grupo não voltaria a se reunir. A morte de Perch, causada por um câncer cerebral que ele combatia há anos, trouxe um encerramento triste, mas digno de uma das carreiras mais brilhantes da história da música. Neil Perch deixou para trás um legado que transcende gerações. Ele não apenas elevou a bateria a novas alturas, mas também provou que a música pode ser tanto técnica quanto emocional. Sua vida foi uma jornada de resiliência, arte e paixão inabalável. Cada batida de Neil Perch ainda ressoa no coração de milhões de fãs em todo o mundo. Sua influência vai além do rock, inspirando músicos de todos os gêneros a buscar a perfeição e a nunca desistir. Mesmo diante das maiores adversidades. E assim, como uma onda sonora que nunca se dissipa, Neil Perch continuará a ser lembrado como o baterista que tocava não só com as mãos, mas com a alma. Então é isso, bateras! Se você ficou impressionado ao conhecer um pouco da jornada incrível do mestre Neil Perch e quer explorar ainda mais o universo da bateria e descobrir outras histórias de grandes bateristas, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Comente aqui embaixo qual aspecto da carreira de Neil Perch mais te inspirou. E já que estamos falando de ícones do rock progressivo, se você curte música pesada, complexa e grandes bateristas, precisa conhecer o lendário Jason Hullo, considerado um dos mestres do prog metal moderno. Não perca o vídeo recomendado que está aparecendo na sua tela agora. Te vejo lá!